Música Nós estamos sendo atingidos até hoje, o povo está sendo atingido até hoje. Poucas pessoas receberam, a maioria está sem receber. Nós não temos renda lá mais, pouca renda é nosso rio. Você não tem mais direito de tomar um banho naquele rio, você não tem direito mais de tomar um peixe, você não tem mais direito de pescar um peixe. E sem contar que o acúmulo de recheio que está todo na nossa cidade, está acumulado, a questão tirada, está lá. E aí, como é que ficamos? Hoje está completando oito anos de rompimento da barragem. Veja você, o maior crime ambiental do Brasil, não teve ninguém punido. O movimento dos atingidos por barragens veio aqui hoje cobrar participação. Porque esse novo acordo que está sendo feito, não tem participação dos atingidos. Hoje em dia, manda mais no Rio Doce, o acionista da Vale e da BHP, do que o portador do CPF brasileiro. Porque eles planejam, executam, fazem o que quiser na bacia do Rio Doce. E o povo atingido tem que estar aqui, pegando ônibus no sol quente, para brigar, para ter a voz ouvida. E aí, como é que 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 é